Me chamo Aluísio, moro no município de Guaraí, no estado do Tocantins. Atualmente, eu sou professor no curso de Ciências Biológicas, modalidade de licenciatura da Faculdade Guaraí. Neste ano, tivemos que adaptarmos ao novo normal, frente aos obstáculos que a pandemia trouxe para todos os docentes no Brasil. E aqui no Tocantins, não foi diferente. Reinventamos métodos, técnicas e estratégias para que a qualidade do ensino e da aprendizagem não caísse. Aprendemos que essa luta não se vence sozinho. Juntos, nós somos mais fortes. E fiquem tranquilos, vai passar! Legenda Adriana Zanotto